Se posiciona para a cobrança, eu, bom, deixa eu ficar quieto, se posiciona para a cobrança, não, para mim, não chega nem, ele tira o pé e se joga, não houve nenhum contato, eu acho, ele vai caindo ali, o Hulk vem para a cobrança de pênalti para o time do Galo, 1x1, Corinthians e Galo, para você ligado no futebol da Bambinantes, torcedor brasileiro, se posiciona para a cobrança de pênalti, Hulk, ele vem para bater para o Galo, 39 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, Hulk, para a cobrança de pênalti para o time do Galo, você ligado na Bambinantes, Vem para a cobrança, Hulk, placar do jogo, ele vem para a segunda cobrança de pênalti no jogo, partiu para a bola, bateu, gol, de Hulk para o Galo, para o Galo na frente do jogo de novo, partiu para a bola, enceu o pé no canto esquerdo, o goleiro tentou chegar, não chegou, a bola morreu, Para fazer o segundo gol do Galo no jogo, o segundo gol de pênalti do Galo no jogo, agora Galo 2, Corinthians 1